Oi meus amores, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal Divinas Receitas. Hoje eu vou preparar uma farofa deliciosa. Com essa farofa você pode rechear aves e peixes. Muito fácil de fazer e melhor, com ingredientes que você tem na sua geladeira. Você vai gostar dessa receita. Então assista o vídeo até o fim e vamos para a receita. Para começar a nossa receita, aqui eu tenho uma panela. Aqui eu tenho meia xícara de manteiga de garrafa. Se você não tiver com manteiga de garrafa, coloca a manteiga normal ou a margarina. A gordura que você preferir, que você tiver. Vamos colocar aqui, vamos esperar ela esquentar um pouco. Para a gente começar a nossa, preparar a farofa. Daqui um minutinho para ela esquentar. Aqui eu tenho dois dentes de alho triturado. Vamos fritar ele bem rapidamente, aqui o alho. Aqui eu tenho uma cebola, uma cebola média picada. Gente, eu gosto muito de farofa. Não é só de fazer não, eu gosto de comer mesmo a farofa. Tem farofa. É uma delícia, né? Diz aí, quem é que gosta de farofa? Muito gostoso, né gente? Uma farofa bem feita, bem preparada e muito gostoso. Vamos esperar a cebola fritar aqui por dois minutos. Agora aqui eu tenho uma cenoura ralada no ralo grosso. E vamos refogar aqui também. E a gente já vai colocando aqui o tempero, que a gente vai usar aqui, né? Aqui eu tenho... Vamos colocar o sal. Uma colher de chá de sal. Depois a gente confere. Agora eu vou pôr um pouquinho mais. Mas depois a gente confere, né? Se tá muito pronto. O sal a gente não pode ir colocando tudo de uma vez não, né? Porque às vezes a gente quer a mão. Aqui eu tenho... Pimentão vermelho. Pimentão vermelho. Você pode pôr aí o pimentão que você quiser, né? Aqui eu tenho dois tomates também, picadinhos, sem semente. Quem não tiver problema com semente, pode colocar semente também. Não tem problema não, gente. Mas eu não posso estar comendo muita semente, né? Então eu evito de comer a semente. Vou atampar o coco aqui. Vamos deixar refogando por dois minutinhos e já volto. Já deixei cozinhando aqui por dois minutos. Vou terminar de colocar os temperos, né? Aqui eu vou colocar uma colher de colorau. Pra dar um colorido aqui. Pimenta do reino. A gosto também. Se você quiser gostar, pode pôr também a calabresa, né? Se você tiver a pimenta dele de moça também, você pode pôr. Pus só uma pitadinha. E já vou acrescentar aqui também... Meia xícara de azeitona, picadinha. Vou acrescentar mais um pouquinho de sal. Vou acrescentar aqui, né? Se estiverem gostando da receita, gente, já deixa a curtida. Não vou esquecer, hein? Que ajuda bastante na divulgação do vídeo. E deixa o seu comentário também. Pra dizer o que você tá achando, né? Da receita. Se você gostou. Que eu gosto de ler todos os comentários. E obrigado pelo carinho, né, gente? Já cozinhei aqui, né? Uns cinco minutos. Agora aqui eu tenho duas xícaras de farinha. Uma de farinha de milho. Aquela amarela flocada. E a farinha de mandioca. Então nós vamos colocar aqui. Se precisar eu vou pegar mais farinha. Né? Mas vamos colocar... Por enquanto duas xícaras. A medida da farinha... Que eu medi a farinha é de 240 ml. A xícara é de 240 ml. Vamos misturar bem. Vou abaixar mais um fogo. Eu vou precisar de mais um pouco de farinha. Gente, como eu disse pra vocês que eu ia... Se precisasse de mais farinha, eu peguei mais meia xícara de farinha de milho e mais meia xícara de farinha de mandioca. Misturei tudo aqui. Agora vamos colocar ali. Misturei. Então no total, três xícaras de farinha. Que nós usamos aqui pra farofa. Ela é uma farofa bem úmida. Aqui eu tenho... Cheiro verde eu tô usando coentro e cebolinha. Mas você pode pôr aí a salsinha, aquela que você gostar mais, né? Eu acho coentro bem gostoso. Eu uso cebolinha, a salsinha também. Mas eu gosto muito do coentro. Então aqui a nossa farofa tá pronta. Vou desligar o fogo. Já volto pra mostrar pra vocês. E olha como ficou bonita e deliciosa a nossa farofa. É uma farofa úmida. Muito deliciosa, gente. Eu vou experimentar, né, gente? Tá servido, meus amores? Gente, uma delícia. Façam aí que vocês vão gostar. Se você gostou do vídeo, compartilhe com seus amigos. Pra mais pessoas conhecerem as nossas receitas. Combinado, meus amores? Um grande beijo. Pra todos. Fiquem tantos com Deus. Amo vocês.